Fala galera, hoje no resumindo animes nós vamos acompanhar um jovem sendo infectado por um parasita que se instala em sua mão direita e acaba mudando a sua vida, o anime se chama Parasite The Maxim e caso você ainda não tenha visto o vídeo anterior, confira a playlist de Parasite aqui do canal, então caprichem no like e fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos acompanhando um trem onde uma mulher de cabelos roxos fala para um homem de casaco cinza que a estava apalpando para parar com isso, desse jeito chamando a atenção de todos lá dentro, enquanto ele pede para ela provar o que disse, logo depois o trem chega na estação e assim que as portas se abrem o homem é lançado para fora, enquanto a mulher de cabelos roxos sai andando tranquilamente. Após isso vemos Shinichi conversando com seus pais e durante o bate-papo Kazayuki, o pai do jovem que está lendo as notícias, lê sobre mais um caso de homicídio da carne moída e diz que agora são 84. Nesse momento o jovem se mostra incomodado, agradece pela comida e se retira. Com isso Shinichi tem um momento de reflexão onde imagina ser a única pessoa do mundo a saber da verdade sobre quem está por trás dos assassinatos, depois disso durante o caminho para a escola Murano aparece e fala que o garoto havia mudado ultimamente, o jovem responde que não acha que tenha mudado e bem nessa hora Migi interrompe discretamente para informar Shinichi que um dos parasitas se aproxima, ele fala que o ser está se aproximando devagar e o garoto estranha a presença pois ali não havia tido nenhum ataque, o parasita diz que pode ser porque não tem encontrado os corpos ainda. Eles continuam andando e se aproximam cada vez mais até que chegam na porta da escola e Migi diz que a criatura está lá dentro. Já do lado de dentro o jovem se encontra na quadra em fila com vários outros alunos se perguntando quem ali seria o parasita. Migi fala para Shinichi que a criatura está por perto e pede para que ele não olhe nos olhos de ninguém pois o ser também os estava procurando. O diretor da escola então sobe no palco e anuncia a nova professora de matemática que vai ficar no lugar do antecessor que sofreu um acidente, ele chama a mesma mulher de cabelo roxo do início e nós descobrimos que seu nome era Yoko Tamiya. Migi avisa que ela é o parasita e novamente diverte Shinichi para não olhar em seus olhos, mas é justamente o que ele acaba fazendo e ela percebe sua presença deixando o rapaz com medo. Mais tarde Migi fala para Shinichi que é uma surpresa ela ter mantido o status social mesmo depois de dominar o hospedeiro e o garoto se mostra preocupado com o fato dela poder devorar todos no colégio. O parasita no entanto o acalma falando que não acredita nessa possibilidade pois o fato dela querer viver entre os humanos não permitiria que ela se alimentasse de pessoas do seu círculo social, por isso eles estavam seguros. Shinichi pergunta como ele pode ter tanta certeza e o parasita fala para eles apenas monitorarem a situação por enquanto. Na sala de aula enquanto a professora Tamiya está escrevendo no quadro, o jovem fica apreensivo pelo fato de Migi ter escolhido justo aquela hora para tirar um cochilo. Em determinado momento a mulher se vira para a turma e pede que os alunos comecem a fazer a tarefa, um tempo depois ela anda até a mesa de Shinichi e pergunta qual é o problema pois ele ainda não tinha começado a fazer o dever. Nervoso o rapaz pede desculpas e a professora vai embora. No fim da aula a professora Tamiya pede para que Shinichi vá até a secretaria mais tarde. Momentos mais tarde Shinichi vai até a sala da secretaria e se encontra com a professora Tamiya que afirma sobre ele saber quem ela é e ele diz para ficar calmo pois não fará nenhum mal a Shinichi e quer apenas conversar. Ela pergunta se eles podem se encontrar depois da aula e Migi aparece e responde que sim antes do garoto. Shinichi no entanto se mostra preocupado que aquilo possa ser uma armadilha, mas a mulher explica que apenas está curiosa pois ele era o primeiro caso dessa natureza que ela tinha conhecido e por isso gostaria de trocar informações, após isso ela sai da sala. Depois da aula Murano vê Shinichi dentro do ônibus enquanto ia para a biblioteca com Tachikawa e um tempo depois o garoto salta em um ponto na frente de um shopping. Lá dentro nós o vemos sentado em uma lanchonete aguardando, até que Migi pede que ele levante as mangas e avisa que dois da espécie dele se aproximam. Shinichi fica nervoso e diz que aquilo deveria mesmo ser uma armadilha, porém Migi diz que eles ainda não sabem e pede que o jovem diminua os batimentos cardíacos pois isso estava deixando nervoso também. Momentos depois a professora Tamiya chega acompanhada de um homem que ela apresenta apenas como A. O homem questiona a mulher sobre o fato dela considerar Shinichi como um igual e Migi reage a esse comentário, mas a mulher interfere para evitar uma briga. Eles seguem conversando após isso e durante a conversa Tamiya conta para o jovem que ficou grávida de A, em seguida pergunta a ele o que acha que a coisa que está crescendo dentro dela é e Migi responde que é um humano normal, Tamiya concorda e pergunta a Shinichi o que acha que isso faz deles e o jovem responde que não sabe e nem quer descobrir, porém questiona o fato deles se alimentarem de humanos para sobreviver e que isso é canibalismo. Ela manda ele perguntar a Migi que diz receber os nutrientes do sangue de Shinichi então nunca sente fome, não entendendo o canibalismo, mas as palavras do jovem acabam irritando A que vai embora resmungando que o jovem é perigoso e precisa ser eliminado. Após isso a professora Tamiya se vira para Shinichi e avisa que tinha intenção de manter sua identidade humana segura, mas se fosse provocada poderia facilmente finalizar uma turma de escola inteira em segundos, questionando se ele tinha amigos na turma e deixando o rapaz com medo. No dia seguinte Tachikawa chama a atenção do jovem durante uma aula e o questiona sobre ter pego um ônibus na tarde anterior e pergunta para onde estava indo, ele desconversa e nesse momento Migi o avisa que eles estão sofrendo um ataque, então nós vemos A quebrando as câmeras e vemos que ele atacou um homem que é socorrido pelo diretor e outras pessoas, ele os informa que há um intruso no prédio o que faz com que o diretor mande chamar a polícia e evacuarem os alunos. A professora Tamiya também sente um ataque e sai da sala deixando os alunos sozinhos, enquanto Shinichi questiona Migi sobre quem estava atacando, o parasita responde que era A, o homem do dia anterior. Nessa hora vemos o homem atacando mais três pessoas, após isso o diretor chega e pensa que foram atacados por uma faca, então emite um aviso mandando os alunos irem para o pátio da escola, pois havia um invasor com faca na escola. Shinichi pergunta a Migi onde está Tamiya e ele responde que está longe, provavelmente para observar a luta entre eles. Enquanto tentam sair da escola, o jovem fica apreensivo, pois Migi fala que eles têm que lutar, pois mesmo que fujam o homem continuará os perseguindo. Para finalizar o parasita diz que tem um plano, em seguida Tachikawa pergunta com quem ele está conversando e o jovem disfarça, no momento em que um dos alunos vê A através de uma janela. Migi continua dizendo que o homem os estava procurando, mas a multidão em volta deles o estava impedindo de achá-los. Shinichi pergunta o que irá acontecer se ele os encontrar e o parasita diz que o homem provavelmente que a gente irá apenas atacar todos que estão a sua volta e nesse momento eles podem lhe perfurar o coração e que esse era o seu plano. Shinichi como era de se esperar não concorda com o plano insensível e sai correndo escada acima, no caminho ele esbarra em Murano que vinha na direção contrária, o jovem tenta continuar mas ela o segura pelo braço, pergunta se ele esqueceu algo e diz que vai com ele, no entanto Shinichi acaba gritando com ela e diz para que se afastasse dele e se escondesse, o que a deixa assustada. Ao chegar em um corredor deserto, Migi questiona Shinichi sobre não ter gostado do plano e diz que aquilo era apenas para salvar sua vida e que os humanos costumavam sacrificar outras vidas para que pudessem sobreviver. Pouco depois Shinichi coloca diversas mesas no corredor para formar uma barreira e aguarda, o jovem pergunta a Migi se ele não estava bravo por ele não concordar com o plano e o parasita responde que não tem tempo para aquilo e que tinha que pensar no que fazer a seguir. Migi questiona Shinichi o que ele acha que os diferencia do A, o garoto responde que o homem era um assassino e que podia se transformar em outra pessoa e ele era apenas um humano correto, o garoto também lembra que A era apenas um e eles eram dois, nessa hora Migi arranca a perna de uma cadeira e entrega para o jovem dizendo que aquela era sua arma, o parasita conta que como ele e A tem a mesma força o jovem poderia ser o ponto que desequilibraria a luta, porém caso Shinichi entre em pânico eles seriam derrotados, entretanto se ele ajudasse efetivamente eles conseguiriam vencer. Migi então manda o jovem esconder a barra de ferro e eles se preparam para lutar. Shinichi lembra que o parasita já derrotou dois de sua espécie e que só lhe resta confiar nele. Nesse momento vemos A embaixo dele e logo o surpreende entrando por uma janela, então diz para Shinichi que ele não possui chance de vencê-lo, pois seu parasita não controla seu corpo inteiro. Logo a luta começa e o jovem tenta se manter calmo lembrando das palavras de Migi, sobre atacará enquanto o parasita fica na contenção, defendendo todos os ataques e que o fato do homem subestimar a capacidade humana faria com que ele sequer cogitasse a possibilidade do grato fazer alguma coisa. Shinichi decide confiar em Migi e começa a se aproximar do oponente cautelosamente enquanto sua mão se mantém firme na defesa, ao chegar próximo o suficiente ele o ataca, cravando a barra de ferro bem no peito da criatura, isso deixa A surpreso fazendo o parasita os jogar longe enquanto um forte sangramento começa, mas logo ele consegue estancar empurrando a barra até o atravessar, fugindo logo em seguida. Nesse instante Migi fala para Shinichi ir atrás dele para que pudessem terminar o serviço, mas o jovem se recusa dizendo que isso faria se tornar um assassino igual a ele, deixando Migi confuso. A começa a cambalear pelos corredores resolvendo por fim que deveria abandonar aquele corpo e se juntar a Tamiya no hospedeiro dela, ao procurar ele a encontra em uma sala, onde no momento em que Ryoko o V se aproximar pula pela janela fazendo com que tanques de oxigênio explodissem. Mais tarde na casa de Shinichi acompanhamos Kazuyuki vendo as notícias sobre a explosão na escola e perguntando como estava o garoto, Inubuko diz que ele estava em seu quarto dormindo, então temos um vislumbre dele em sua cama pensativo. Após alguns dias vemos o garoto em um trem, refletindo sobre como as pessoas esquecem rápido das coisas e que tudo já havia se normalizado. Logo depois vemos que a professora Tamiya continua dando suas aulas normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mais tarde todos os professores estão reunidos com o diretor debatendo o fato da professora estar grávida sem ser casada e nem saber quem é o pai da criança, o que não era bom para ela como professora. Então Tamiya fala que não queria chamar atenção para o seu caso e que já basta de ser aquela mulher, ela se levanta e vai embora, com todos no local confusos. Momentos depois Shinichi está conversando com Mig, dizendo que eles devem finalizar a professora. Nesse momento a mulher aparece e fala para o jovem que a professora Tamiya não existe mais e que por isso não teria mais motivos para ter pessoas de seus círculos sociais vivas, inclusive ele. Shinichi a questiona sobre Mig sobreviver sem precisar caçar humanos e que deveria haver uma forma dos outros sobreviverem daquela forma também. A mulher responde que talvez seja possível, mas continua demonstrando que aquilo não era uma opção para ela, acrescentando em um tom macabro que assim que parasitou o cérebro humano ela recebeu uma diretriz, devorar a espécie humana completamente, assustando o garoto. Em seguida o jovem pergunta o que ela vai fazer com a criança humana que está gerando e Tamiya responde que irá tê-la e que talvez a use em algum experimento, mas caso ela não seja útil irá comê-la. Isso enfurece o jovem e Mig o alerta para não lutar, pois a distância não seria ideal, porém a mulher acaba perdendo a paciência e começa a se transformar para atacá-lo, impressionando Mig por ter mais dois padrões de transformação. No entanto, após um momento ela diz que Shinichi não é mais puro e que por isso não vai finalizá-lo, depois vai embora deixando o perplexo. Mais tarde podemos ver uma senhora tocando a campainha de um apartamento e Tamiya atende, sua mãe diz que recebeu uma ligação da escola e que que por isso foi procurá-la. A professora tentou despachá-la, dizendo que tinha um compromisso e precisava sair. E na hora em que ela ia girar a maçaneta para ir embora, a senhora pede que olhe para ela. Nesse instante ela percebe que aquela não é sua filha, se desesperando, então corre para ligar a polícia, mas antes que consiga, Tamiya arretalha. Após isso ela se questiona como a senhora a identificou, já que sua transformação era quase perfeita. No outro dia vemos Shinichi acordando, então percebe que está sem o braço direito e começa a gritar. Miggy que estava andando como um animal de quatro patas volta correndo para o seu lugar, pouco antes da mãe de Shinichi entrar no quarto, que chorando porque ele havia gritado, mas o garoto apenas diz que foi um sonho. Depois ela sai, Miggy diz ao jovem que estava fazendo um teste e que pode se separar dele por no máximo três minutos. O rapaz pergunta se aquela era só uma forma de tentar possuir o cérebro e Miggy reitera que não teria como fazer isso, então Shinichi pergunta se um parasita que se alojou no cérebro de alguém pode se mudar de lá e Miggy diz que em teoria sim, mas que poderiam haver rejeições e fazer isso era muito perigoso. No momento seguinte Shinichi está reunido à mesa com seus pais quando eles informam que vão viajar. O jovem se mostra preocupado por conta dos homicídios da carne moída e sua mãe diz que se eles se opuserem à viagem eles poderiam cancelar. Ela também pergunta se o rapaz está com algum problema e ele responde que não. Nobuco insiste, mas o garoto se levanta os deixando. Enquanto ele caminha do lado de fora eles se questionam o que Miggy faria se ele o revelasse aos seus pais, já que o parasita não era capaz de sentir compaixão por ninguém. Voltando para os seus pais, a mãe do jovem fala que ele estava escondendo alguma coisa e seu pai disse que isso era normal para os jovens do ensino médio, e completa falando que ele nunca fazia rebeldia ou algo do tipo. Kazuyuki comenta que pode ser por conta de uma cicatriz na mão de Nobuco e ela se assusta dizendo que aquilo já fazia muito tempo. Então um flashback é mostrado, onde o menino sobe em uma cadeira para alcançar um prato de alumínio em cima da geladeira e se desequilibra. Então Kai bate com as costas no fogão, fazendo com que uma panela com óleo fervendo quase caem em cima dele, porém no último momento sua mãe a segura, queimando seu braço. Depois disso Shinichi e Miggy aparecem conversando enquanto olham fotos de armas, o parasita fala para o jovem que seus pais devem ficar seguros viajando para o interior, já que os seres geralmente preferem áreas urbanas e atacam pessoas solitárias, isso o tranquiliza e faz com que ele decida não se opor mais a viagem deles. Nesse mesmo instante a mãe do jovem aparece no quarto e quase vê Miggy, ela diz que o jantar está pronto e depois de levar uma bronca por não ter batido na porta vai embora. Já na cozinha Nobuco conta a Kazuyuki que o rapaz havia gritado com ela e o homem pergunta se o jovem estava relaxando sozinho, isso faz a mulher quebrar o que estava lavando. Um pouco depois Shinichi fala para seus pais que não se opõe mais ao fato deles irem viajar, mas sua mãe questionava o motivo dessa mudança de atitude, falando novamente sobre ele estar escondendo alguma coisa e por fim pergunta se o garoto não se importa mais com seus pais e então começa a chorar, falando que aquele nem parece ser o filho dela. Desconcertado Shinichi diz que ficou com receio de se sentir sozinho e que conversou com um amigo e se ele se sentisse assim novamente iria chamar seu amigo novamente, por isso havia mudado de opinião. Em seguida nós vemos os pais de Shinichi com as malas prontas esperando pelo táxi, Nobuco diz que era a primeira vez em que ficavam longe por tanto tempo, então eles se despedem e partem assim que o táxi chega, terminamos vendo Tamiya em cima de um prédio olhando a cidade, enquanto a criança se mexe em seu ventre. Fala galera, o que vocês fariam se descobrissem que sua professora é um parasita bizarro? Me contem nos comentários! E se você vivesse em um mundo onde as cidades são cercadas por muralhas gigantes que servem de proteção contra enormes titãs devoradores de humanos, você conseguiria sobreviver nesse lugar? Quer saber mais desses titãs? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo!